Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar Subentendido Com a ideia que existe Na cabeça E não tem a menor Pretenção de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como a ideia que existe Na cabeça Sai não Tem a menor Obrigação de acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza E por A alegria que me dá Só vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Vou sobreviver Vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber No No I found a love For me Darling Darling This time Rainy To fall On my Lee I found A girl Of home Beautiful As we I never knew You were Someone Wait For me This period Just gives me You found In love And I'll know If what It was I will not Give you This time Darling Just kiss Me Lord Your heart So My own And in your eyes You're holding My Baby I Don't say The time You Between My Arms Barefoot On The grass Listened To Your Favorite Songs When you Said You looked Mad I I Respet Underneath My Breath To Honey Darling You Look Perfect Tonight Perfect Tonight Perfect Tonight Perfect Tonight Perfect Tonight Bye 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 Bye